Chegou o momento agora da sua participação. O Jonathan mostra para a gente o lixão em uma área de preservação pública no Vitória Regi em Vargas Grande. Mas como é que você pode criticar o poder público se você joga lixo ali? Lixo não tem pena. Quem leva esse lixo aí é o cidadão ou a cidadã mal educada que não pode conviver, não pode conviver no meio de humanos. Vamos ver a bronca. Primeiro, eu sou o Jonathan aqui do bairro Vitória Regi e vim mostrar para vocês aqui esses descasos da prefeita Lucimar Campos aqui com nós aqui. Isso aqui é uma área de preservação pública, uma área da prefeitura. Aí o povo fica fazendo como um lixão aqui, desse jeito aqui que o povo fica fazendo. Jogando lixo, jogando papelote de cerveja, tudo quanto é coisa de lixo é jogado aqui. Vê se o senhor dá um alô para nós aí e dá um alertado, uma acordada lá naquela prefeita lá, juntamente com seus vereadores. Porque quando é época de eleição, época de candidatura, eles pegam e vêm aqui no bairro Vitória Regi aqui, adular o povo, dar as coisas para o povo, oferecer as coisas, sacolão, cesta básica. Mas aí quando ganha a eleição, some todo mundo e fica fazendo um descaso desse aqui com o bairro aqui, com nós aqui, no bairro Vitória Regi aqui em Varzagrande. É, a coisa está brava aí mesmo. Mas o morador dessa região anota a placa do carro, a carroça que vai levar isso aí e liga para a polícia. Isso aí dá cadeia, cadeia para quem está fazendo isso aí. A nossa produção entrou em contato com a prefeitura de Varzagrande, mas até o momento não tivemos respostas. Se você botar um fiscal em cada ponto desse tipo aí de lixo, é difícil se juntar com o Iabá e Varzagrande. É um povo, em veiaco, veiaco. A verdade é essa. Intervalo e a gente volta.